Pergunta de Demian Lyukos. Eu uso tênis livres de controles de estabilidade e semi mínimos para asfalto, como para terra. Passei a usar na terra esses tênis que são cheios de castração para coitado do meu pé, como forma estreita, tênis com contraforte, etc. Sim, ele me dá uma sensação de segurança, mas ando sentindo dores durante o descanso no calcanhar. Durante a corrida, esse tênis em questão, sinto que eles apertam meus dedos e já perdi uma unha, por ser de um material mais robusto. A minha pergunta é, as dores são devidos ao tênis? Seria mais legal eu procurar tênis mais largos que deixem meus dedos trabalharem mais livres? Porque as outras dores são aquelas passageiras decorrentes do treino forte e que em dois dias já somem, menos essa que está no calcanhar. Obrigada e parabéns, nós corredores só temos a ganhar com mais esse serviço. Em primeiro lugar, Demian, obrigada pelo elogio e o reconhecimento do nosso trabalho. Em relação ao que você pergunta dos tênis, o importante é o seguinte, o tênis ele é um protetor para os pés. Então, aqui mostrando o pé, se você usar um tênis que ele seja muito estreito aqui na frente, ele pode apertar o seu pé e você perder as unhas. E cada pessoa tem um formato de pé. Todas as pessoas não têm o mesmo formato, ele não é igual para todo mundo. Aqui no Brasil, devido à miscigenação que nós temos, cada pessoa tem um tipo de pé. Então, nós temos que adequar o tênis para o nosso pé. Se o seu pé é mais largo, ele deve ter um tênis com a caixa anterior mais larga e mais alta. Ela também não pode apertar nessa região. O ideal é que você compre o tênis um ou dois números maior do que você está habituado a usar, porque durante a corrida os pés incham e na hora que eles incham o tênis pode apertar e isso pode ser a causa da perda das unhas. Com relação de dor que você está referindo na região do calcanhar, sim, com tênis minimalistas ou tênis sem controle de estabilidade, eles têm pouca absorção de impacto. E aí a absorção de impacto é feita na região do seu pé. Cuidado, porque isso pode gerar lesões ortopédicas e até mesmo uma fratura por estresse. A minha orientação é que você troque, sim, os seus tênis. Bons treinos sem lesões! Pergunta de Fábio Pinto Qual a melhor alternativa para curar uma facite plantar e qual o cuidado do pé após curar essa lesão? Pois bem, para a gente entender isso, o mais importante é a gente entender o que é a facite plantar e o que ocasiona a facite plantar. A fáscia plantar é uma estrutura inelástica que está aqui na região plantar do pé, que ela começa no osso calcâneo e vai ter a base dos dedos. Também aqui no osso calcâneo, nós temos a inserção do tendão calcanear, ou tendão de Aquiles, que vai fazer a batata da perna. Pois bem, quando há encurtamento do tendão calcâneo, ele traciona o osso nesta posição e tensiona essa estrutura inelástica que afasta, gerando a facite plantar ou dor na planta do pé ou popularmente conhecida como esporão calcâneo. Portanto, a causa da dor não tem absolutamente nada a ver com o nome popular de esporão. A causa da dor é um encurtamento do tendão calcâneo. Portanto, o tratamento da facite plantar está baseado em alongamento do tendão calcâneo, alongamento da fáscia plantar. E para que você mantenha isso e não tenha novamente dor, você deve manter o alongamento do tendão calcâneo e da fáscia plantar. Essa é a causa principal e a causa mecânica da facite plantar. Outras causas menos frequentes podem estar associadas. Portanto, o ideal é que você consulte seu ortopedista de confiança antes do início de qualquer tipo de tratamento. Bons treinos sem lesões!